Delegada da comunidade angolana em Portugal afirmou que o Jeló fez muita coisa e que muita coisa está no nível de qualquer país europeu. Muita coisa tem sido feita, muita coisa foi feita, muita coisa está no nível de qualquer país europeu. Minha família, com todo o respeito a esta senhora, é mãe, eu acho que ela tem filhos mais velhos e até pode dizer que tem filhos da minha idade, mas, meu Deus, não faz isso, minha cota. Tem um pouco de vergonha também, minha cota. Você mesmo, assim mesmo, vives em Portugal e a tua vida está boa, pega os teus filhos, eles levam para Angola e vivem, fica mesmo em Angola. Depois de uns dois anos, vem na TPA e fala ainda assim, não, muita coisa aqui que estou a viver em Angola parece mesmo coisas que eu também vivia lá em Portugal. Tenta fazer este exercício, minha cota. Vamos. Qual exemplo você está a dar à geração que está a chegar? Que só devemos mesmo ser bajuladores, bajuladoras, lambibotas, fala baratas. Como assim? Quer dizer, você não vai colocar os teus filhos a viverem essa realidade, mas como queres agradar o teu chefe, ah, porque muita coisa que o gelo fez em Angola está no nível de qualquer país europeu. Olhe a afirmação da senhora. Se a vagulação fosse riqueza, eu acho que o MPLA seria, ou bem dizer, os membros do MPLA seriam os milionários, bilionários. Por isso eu disse, no vídeo passado, essa delegação que veio da diáspora, ah, porque viemos fazer mamos em Angola, são todos do MPLA. Todos do MPLA, porque um cidadão consciente não vai falar essas babuzeiras. Estou a repetir com todo respeito. Não estou aqui a te desrespeitar a minha conta, não, não, mas um pouco de juízo também é importante, sabe, né? Já, juízo também é importante. Falar assim, não caiu bem nada bem. Porque é mentira! Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui para vocês, eu vou subir um estresse para o meu canal e o meu canal pessoal. Quem não está inscrito, inscreva-se no canal e deixe o like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notas, não se vamos perder nenhum vídeo. Minha família, durante os últimos tempos, muitos angolanos querem, epá, comprar uma motorizada e colocar na via para conseguirem, epá, um dinheiro extra. Só que, epá, as pessoas têm muita desconfiança e medo de perder o investimento. Mas este medo acabou, minha família. Hoje eu trago para vocês a melhor solução para isso. Contacte agora mesmo a empresa Manuel Rosa Business Corporation, que vai garantir que o teu investimento possa voltar no seu bolso. É mais ou menos assim, minha família. Você compra a tua mota, entregas na responsabilidade da empresa Manuel Rosa e eles vão cuidar absolutamente de tudo e mensalmente vão te dar o teu dinheiro conforme o acordo. O pacote máximo é o plástico, mensalmente vais receber 60 mil quanzas. Não vai valiar, não tem aquele... Ah não, mas eu quero... Não tem como na empresa Manuel Rosa. Eles têm muitos pacotes. Então, minha família, não perdeu tempo, vai visitar a página oficial da Manuel Rosa Business Corporation. Aí você vai conhecer todos os pacotes. Minha família, se você gosta do nosso canal e você quer ajudar o nosso canal a crescer, ok? Já que existem muitos vídeos nossos que não são monetizados, você pode se tornar membro deste canal. É muito simples. Assim que você entrar no nosso canal do YouTube, vai ter aí uma barra, essa que vocês estão vendo na tela, ok? Seja membro. Seja membro. É uma contribuição mensalmente. Muito, muito, muito básica, minha família. Existe nível de membro, ok? E sendo membro, você vai receber os vídeos em primeira mão, horas antes de nós tornar os vídeos públicos. Então, é um próprio mecanismo que o YouTube oferece aos criadores de conteúdo. Então, minha família, seja membro deste canal e faça parte da mudança. Ah, não, estresse, eu não tenho cartão Visa, não tenho Mastercard, não tenho Paypal, não tenho nenhum método de pagamento online. São os mesmos contas da banda. Não tem problema. É só você contactar o nosso WhatsApp, vai fazer a tua contribuição, vai ser membro, mas de uma forma diferente. Vai fazer parte do grupo exclusivo. E é a minha família. Tamo junto. Minha família, recentemente o senhor Norberto Garcia anunciou que Angola vai disponibilizar um crédito milionário para vários empresários angolanos na diáspora. E há angolanos esses que vivem há muitos anos na diáspora e agora vão receber um crédito para investirem em Angola. A notícia dividiu os angolanos porque existem muitos empresários angolanos que já estão em Angola e não conseguem criar alguma coisa porque existe uma burocracia imensa para você conseguir um crédito. Então, o governo sabe disso. Como é que o governo vai preferir pegar dinheiro e dar aos angolanos que estão na diáspora? O plano seria bom se os angolanos que já estão em Angola recebessem já esses tipos de incentivos. E então, o governo já investiu bem em Angola agora está a olhar para os que estão na diáspora. Mas o governo fez diferente. Disponibilizou o tal dito crédito só para se estão fora. Ok, somos todos angolanos, por mais que a pessoa vive 20, 30 anos fora, ainda é angolano e ainda vão continuar a amar Angola. Quando a notícia foi publicada, eu perguntei, quais são os critérios para você poder receber este talicumbu? Não ficou bem claro? Sim. Que cria aí uma associação, a Monarca, onde eles escolheram alguns empresários da África do Sul, Portugal, e boa de país aí, como foram escolhidos, agora eu tenho a plena certeza que são militantes do MPLA na diáspora. Porque eu assisti algumas intervenções desse grupo e notei muita bajulação. E um empresário na diáspora que conseguiu alcançar a sua riqueza na diáspora, não tem porquê bajular. Ok? Que não tem ligações do MPLA, vai bajular por quê? Ok, foi convidado, vai falar aquilo que pensa, não aquilo que pode agradar o chefe. Jeló. Então, eu tinha dúvida, mas agora tenho a plena certeza que não. Esses tropas que vieram aí, que são jovens, mas são já mais velhos, são do MPLA. Pode ser que eu estou errado, pode ser, mas é muita bajulação, minha família. Os empresários vieram em Angola, no avião presidencial, o governo gastou uns milhões de dólares para poder trazer todos esses wheels, hospedar eles. E sentaram com Jeló, conversaram com Jeló, Jeló lhes contou sobre o país. Mas muitos começaram já a larar, a toa, né? Larar e falar, né? Desculpa, né? Ah, porque Angola que nós andamos vendo a internet não é Angola verdadeira, andamos mentir. Quer dizer, que nós já queramos partilhar a realidade do povo angolano, andamos já mentir. Ok. Começaram a passear em certas províncias para promoverem a imagem do país. E esta senhora que vocês estão vendo na tela, a senhora Floribela Araújo, é delegada da comunidade angolana em Portugal. E ela foi entrevistada pela TPA e disse que muita coisa foi feita, muita coisa está a funcionar, e que muita coisa em Angola está no nível de qualquer país europeu. Vamos ver aqui o vídeo. Essa nossa vinda para o Bié, para o sul da Angola, vem exatamente mostrarmos que não é bem assim. Muita coisa tem sido feita, muita coisa foi feita, muita coisa está no nível de qualquer país europeu, e isso só eleva o nome da Angola, a nossa bandeira. Viva o Bié, viva Angola, Angola no seu melhor, hoje e sempre. Está aí minha família, é a senhora Floribela Araújo. Uma senhora que vive em Portugal não sei há quantos anos, mas disse isso. Angola tem potencial para estar no nível de qualquer país europeu? Eu acho que sim. Os europeus conseguiram construir a Europa com dinheiro de África e com um pouco de impostos. Hoje a Europa é como é. Brilhante. Ok? Já. Tudo está a funcionar. E a África é como é, porque os dirigentes optaram por tirar do povo e colocar nos próprios bolsos. Dessa forma a África não avançou e Angola não é exceção. Agora, é triste ouvir na boca de uma senhora adulta palavras como essa. Muita coisa feita está no nível de qualquer país europeu. Eu não sei o que é. Por quê? Se nós olhamos na educação, a nossa educação é muito precária. Não está no nível de nenhum país europeu. Até o Chipre tem uma educação melhor. Chipre. Romênia. Está acima de Angola na educação. Escolas melhores. Sistema de educação altamente. Vamos nos países europeus mais pobres. Angola não encosta lá. Ok. Vamos mudar agora para infraestruturas. Angola fica para trás para qualquer país europeu. Fica para trás. Ah, não estresse. Nós temos aí os Bela Shopping, os Candando, os Chiamis, os... E temos aí... Ok. Temos supermercados. Temos centros comerciais bonitos. Temos. Isso é verdade. Mas o quê? Estradas bonitas? Não. É de contar. Tirando estradas da marginal que estão sempre em dia. Em Tlatona, algumas estradas. Bem fica. Começamos a baixar. Vamos ver muitos problemas. Problemas esses que você nem encontra nas aldeias de Portugal. Nas aldeias de Portugal, a vida é ainda melhor do que em Angola. Está vendo? Nas vilas de Portugal, tudo funciona. Nas vilas de Angola, nada funciona. Um país que quer atrair turistas, mas as estradas todas fatigadas. Vamos agora entrar na saúde. Com todo respeito. A saúde de Angola não se compara com a saúde de nenhum país europeu. É só olhar para os nossos ministros, governantes. Sempre que estão doentes, eles fogem para a Europa. Esta senhora aqui, que está a falar, não aceitaria viver em Angola mais. E, ah, não estresse, ela veio para Angola para poder investir. Ok, ela foi convidada. Quem vai negar? Te convidaram para vir em Angola, no avião presidencial, hospedagem paga, vida bonita, te proporcionaram vida bonita. Aí a pessoa, vão te dar um crédito. Quem vai negar? Hum? Quem vai negar? Ela mesmo veio mesmo. E quem disse que ela vai ficar em Angola? Vai voltar lá na banda dela. Se é que vão mesmo trabalhar com esse dinheiro daqui, eu não sei, mas... Isso é brincadeira. Quem tinha um pouquinho de esperança com estes angolanos que vieram, vai perder esperança ouvindo estes tipos de comentários. Ah, você que veio investir, está morando a bajular. Ah, não, estresse, isso aqui não é bajular. Isso é bajular sim, meus irmãos, minha família. Isso é bajulação. Bajulação pura. Bajulação do osso. É a do crânio mesmo. Está bajular. Ela fez muita coisa, muita coisa que é. Os filhos dela. Estudam em Portugal. Eu acho que ela tem filho, ok? Acho. Sobrinhos também, acho. Estão em Portugal, talvez. Não pagam nada para estudar em Portugal. Tem uma educação excelente. O sistema de transporte funciona. O nosso sistema de transporte não funciona. Só temos mesmo autocarro. E insuficientes pela quantidade de angolanos que necessitam deste serviço. Então, o que realmente ela viu que comparou com a Europa? Ela não viu nada. Ela quis agradar o chefe. Dê-lo aí, ó. Essa coisa, né? Você sabe da escolha. Assim já abram uma mudança. Mas uns trocos a mais no crédito. Saúde está gato. Educação está gato. Infraestrutura zero. Eu não sei aonde que essa senhora tirou essas ideias maquiavélicas. Ideias bárbaras. Bárbaras, minha família. E aí, teve mais um senhor também aí no grupo dos angolanos que disse Epa, todos os angolanos devem voltar em Angola para poder empreender. Tá bom. Por que você também não voltou, meu senhor? É um desafio que o Monar lançou para que todos da diáspora devem regressar à pátria para ajudar-nos também na reconstrução do país e desenvolvimento do país em vários setores, vários domínios e vários aspectos. Ah, não. Ele voltou? Ele voltou porque recebeu um convite. Lhe chamaram no pé grande. Dê-lo. Lhe pagaram hospedagem. Veio de um voo presidencial. É assim que ele veio. Então, fala toa. É bom investir no país. É bom. Mas quantos angolanos que estão na diáspora, que já estão assim um pouquinho resolvidos financeiramente, vão investir aí uns 80 mil euros em Angola? Ou 100 mil euros. Quantos angolanos? Família, eu quero ouvir a tua opinião. Com essas bajulações, minha família, não vamos longe. Ok? Não vamos longe. Empresários do bungle. Do bungle. Do bungle. Porque, assim, um empresário consciente não tem porquê bajular o gelo. Até porque ele chegou lá sem a ajuda do gelo. Então, pra que bajular? Pra que bajular? Pra quê? Pra quê? A tua opinião no comentário desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, compartilha para mais acesso a esta informação. Dizem pessoal. E a pessoa... Tchau, tchau, tchau.